Fala torcida vascaína, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui pessoal repercussão ainda desta semifinal do Carioca Vasco e Nova Iguaçu vão jogar esta semifinal e trazendo aqui comentários do programa ESPN FC, comentando aí sobre esta partida, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil torcedor vascaíno, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comentem aí qual é a sua expectativa para esta semifinal como podemos ver, a torcida já esgotou, tem tudo para o Vasco passar, teve uma semana para trabalhar, para consertar os erros cometidos na primeira partida pessoal, agora sem mais enrolação, bora aqui para o comentário Por que a gente está lembrando disso aí? Porque o homem bateu na mesa de novo Bateu na mesa Bateu na mesa de novo Aí deixou o meuzinho lá chateado Você tem que perguntar para o cara que vai ficar meio que assim, um pé aqui e outro ali Então, meu tetra, meu tetra vai ficar chateado com essa batidinha na mesa porque a última vez que o homem bateu na mesa e falou que ia acontecer um negóciozinho Aconteceu, Nova Iguaçu batalhou para jogar no Maracanã O Vasco já emitiu mais de 60 mil ingressos Esgotou o setor sul, que é onde originalmente fica a torcida do Vasco E esgotou a tetra, também o setor norte Ou seja, é um Maracanã vascaíno em busca de uma classificaçãozinho O Ramon deu o combustível E os motivos para acreditar no campo? Não, assim, essa resposta do torcedor do Vasco que tem sido fundamental para o Vasco buscar, ter esperanças de dias melhores O Vasco está sofrendo muito O Campeonato Carioca, no jogo, ele já, por si só, já seria favorito porque tem um investimento e um elenco melhor Mais opções, o Ramon Agora, quando ele bate na mesa ali, ó Ó, estou batendo aqui na minha mesa também Ele podia falar assim, ó Vamos classificar porque o Nova Iguaçu perdeu a oportunidade de matar o jogo Hoje, a gente já era para estar classificado Ele podia fazer isso Ele podia ter feito isso Porque foi o que aconteceu Foi o que aconteceu O Vasco escapou de tomar ali dois, três E aí a situação fica muito mais complicada O Nova Iguaçu, até por questões financeiras Também é importante jogar no Maracanã O Nova Iguaçu é o mandante A renda sabe que a torcida do Vasco é apaixonadíssima E é enorme E ela vai mesmo Ela lota São Januário Ela lota o Maracanã Ela lota em Brasília Ela lota no Nordeste Por isso quando eu falo assim O torcedor tem que encher quando ele acredita no seu time Quando ele confia no seu time Ainda mais quando tem um time bom Né, torcedor do Palmeiras? Quando o teu time é muito bom Você tem que lotar onde for E a do Vasco, mesmo o time sendo com limitações Ela vai Porque ela tá sedenta de comemorar De disputar a parte de cima da tabela Só vive brigando pra não cair É muito sofrimento Então assim, tem um time hoje um pouco melhor O Ramon tem mais opções Né, eu tô falando pra nível de Campeonato Carioca, tá bom? Então ele é favorito E aí agora jogando o Maracanã Com sessenta e quase setenta mil vascaínos Né, vai ter torcida do Nova Iguaçu também Mas setenta por cento Ou noventa e nove por cento Torcida do Vasco Né, então quase setenta mil torcedores vascaínos Isso é um combustível pra Tirar a vantagem que o Nova Iguaçu tem Qual é a vantagem do Nova Iguaçu? É o empate Sim E o bom time organizado E o Vasco vira o favorito Por quê? Porque tem um elenco Com mais qualidade Com mais opções E tem essa torcida Linda, maravilhosa e apaixonada Que torcida do Vasco Então assim, jogando no Maracanã As chances aumentam E muito O Vasco se torna favorito Mas, mas É melhor jogar É Não pode dar a chance que deu no primeiro jogo Que o Nova Iguaçu poderia ter Aproveitado um pouquinho melhor Né, marcado É, os gols Quando surgiram as oportunidades ali Quando o Vasco se abriu mais O Nova Iguaçu perdeu algumas boas oportunidades Fez um jogaço Jogou muito bem Encarou o Vasco E vai encarar de novo Vai encarar de novo Porque o time se preparou pra isso Abriu mão até um pouquinho da Copa do Brasil Poupando alguns jogadores Pra tá todo mundo inteiro Né, como o Ramon disse Ó, nós sofremos na semana anterior Jogamos contra o Água Santa E fomos jogar o jogo Agora é o Nova Iguaçu que vai acontecer isso O Nova Iguaçu tirou peças fundamentais Importantes Poupou ali Que estavam sentindo um desgaste Tem um time que vai tá inteiro É o jogo da vida do Nova Iguaçu também Né Uma possibilidade de ganhar uma classificação contra o Vasco Dentro do Maracanã Esse Maracanã lotadíssimo Olha que história Já está histórico a campanha do Nova Iguaçu Parabéns a todos lá Jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedores Eu sou de Nova Iguaçu Eu tenho a minha raiz também no Nova Iguaçu Eu joguei no Nova Iguaçu Eu fui campeão da Série B do Rio de Janeiro Pelo Nova Iguaçu Subi o Nova Iguaçu pra primeira divisão E sou sócio fundador do clube também Tenho a minha participação na construção dessa história bonita Que começou em 1990 1990 do Nova Iguaçu E que hoje está colhendo frutos E esse fruto pode ser mais saboroso Passando pelo Vasco Vasco que é o favorito pro jogo Nova Iguaçu tem a vantagem de empatar de novo Se classificou melhor do que o Vasco Na classificação geral da Taça Guanabara Agora tem o seguinte O Zinho trata de pontos importantes A gente viu que não foi o Emiliano que falou Que foi o Ramon que falou Depois do último jogo Isso não é à toa O Ramon é o cara que vem trazer a confiança O Ramon é o cara que vem elevar a moral Do Vasco e do torcedor Ele é muito bom E ele está fazendo mudanças Diante dessas opções do Zinho Treinando mudanças Também pra dentro do campo Ele essa semana desfez em alguns momentos Aquela estratégia de três zagueiros Que ele vinha utilizando Botou o Medel de primeiro volante de volta Pra jogar diferente Treinou o Rorohas pela direita Treinou o Praxedes como segundo homem de meio campo Então ele também sabe Que precisa modificar esse time Pra receber a pressão desse Nova Iguaçu Esse é o ponto crucial, Dani Porque assim, as entrevistas E eu tenho certeza que o jeito que o Ramon Fala sobre esse espírito do Vasco Nas entrevistas É daí pra melhor o que ele faz no vestiário É daí com a linguagem da relação com o jogador E ele é um mestre nisso O Ramon Dias Ele é um grande personagem do futebol Um conhecedor do jogo Malandro da bola No melhor dos sentidos E esse discurso dele Jogou alguma coisinha Diz que foi um bom atacante Parece que ele jogou alguma coisa O River Plate gosta um pouquinho dele Esse discurso ele funciona Então o que o Vasco tem Como caráter de equipe Como postura Como espírito Principalmente nos grandes jogos Contra times melhores do que ele Sobretudo nos clássicos Contra o Flamengo Ou nos jogos onde a corda Estava no pescoço do rebaixamento E o time responde Isso é muito mérito dele Mas assim, eu tenho dito Aqui na nossa programação Que o Vasco não pode ser só Um time do espírito O Vasco tem que ser um time mais constante Como time No jogo mesmo E acho que aí passa O treinamento E a semana foi importante para isso Porque o sistema com três zagueiros Que ele passou a usar regularmente Depois do clássico contra o Flamengo Onde ele acertou na escalação Para trancar mais o jogo Liberar os alas E tentar a partir daí ganhar O jogo terminou empatado Ele nesse momento Ele tem feito do Vasco Um time muito permissivo A gente pega os jogos Contra o Água Santa E contra o Nova Iguaçu Os times chegaram demais No gol do Vasco Nos últimos jogos Quase 70 finalizações Nos últimos três jogos Então se olha para o meio campo Então ficaram três zagueiros Para liberar os alas Ficaram centralizados no meio campo O Zé Gabriel e o Galdames Que chegou agora Que é bom jogador Mas não tem tanta pegada Então falta proteção O jogo ficava muito sem controle O Vasco é um time que ataca Mas é um time que sofre muito A bola estava indo e voltando O tempo inteiro O próprio Emiliano falou Depois do jogo contra o Água Santa Que no segundo tempo O jogo ficou nessa loucura E essa loucura não é boa para o Vasco Então ele precisa Além do discurso De bater na mesa Não vá barrar Vamos passar Etc e tal O time tem que ser mais sólido O tempo inteiro Não viver só Daqueles momentos Onde ninguém acredita no Vasco O Vasco vai lá E mostra que é confiável Então me interessa Ele para esse confronto Desmontar a linha de três zagueiros Talvez colocar o Medel Como primeiro volante Para dar mais proteção Para tornar esse time Mais dependente Das suas virtudes ofensivas E não ficar tão à mercê Das suas fragilidades defensivas Sim Porque o Nova Iguaçu É um pequeno Mas não é um pequeno Que enfrenta o grande Ali atrás É um pequeno Que vai e encara Como o Zinho falou O pequeno fez uma campanha Ele fora da curva Jogando Não só a campanha Mas jogando Que é legal do time Então acho que passa muito por isso Ele encara o adversário Ele perdeu ali na Copa do Brasil Para o Internacional Mas foi jogar com o Internacional É Que tem um elenco Vágio Pode perder Me tirou a dúvida Que a gente tinha falado Muito do esforço Que entra bem Que é pegador E tal Ele não está usando isso Pelo menos nos treinos Aparentemente como opção Ele opta pela experiência Do Medel Pelo Medel De repente Já está acostumado Assim a bola Voltar um pouquinho mais Para o meio da zaga Mas tem um esforço Ali também Para fazer o meio campo Com o Prachedes E o Galdame Se houver necessidade Você toca num ponto Que eu iria abordar agora Transmissão de pensamento Obrigado pela lembrança Porque isso dá a possibilidade De ampliar o raciocínio Porque eu tiraria O Medel do volante Eu já não colocaria O Medel de terceiro zagueiro Porque ele atrapalhou O Vasco nesse jogo Contra o Nova Iguaçu O Cardinhos é muito mais alto Que ele Muito mais forte Que ele E nesse embate dele Com o Cardinhos O Cardinhos ganhou todas Ganhou todas E briga pela artilharia Do campeonato Tem oito gols marcados Estão atrás do Pedro E quando a bola bate E volta Bate E volta Você precisa de um volante No mínimo Que tenha velocidade Para acompanhar os caras Que são rápidos No meio campo Do time do Nova Iguaçu Quem é o volante rápido Que tem lá no Vasco? Rápido, minha senhora Quem é que tem o volante lá? Esforça Porque quando ele entra No jogo contra o Nova Iguaçu O time se estabiliza um pouco No meio campo Sim Quando ele entra no segundo tempo O time dá uma estabilidade No meio campo O Zé Gabriel fez um jogo horroroso No meio campo Do Vasco da Gama Contra o Nova Iguaçu Então eu começaria com esforço Se ele vai jogar com esforço O Zé Gabriel Com o esforço E escolher um segundo volante Para jogar O Galdames Que eu acho bom o jogador De repente pode ser Mas tem que ser um volante rápido Um dos volantes Tem que ser rápido Porque os meias E os atacantes Do Nova Iguaçu O Zinho está aqui Conhece bem o time do Nova Iguaçu Eles têm muita velocidade É muito toque de primeiro e passa Toque de primeiro e passa Sim Então se não tiver ninguém Que acompanhe esses caras Na velocidade E outra coisa Informação Informação Só para te dar a informação De que o esforço Inclusive Estou olhando aqui Foi convocado Para a seleção Sub-23 Da Argentina Pode jogar Está tudo bem É só porque assim Está aparecendo Está sendo olhado Pela seleção argentina Ele é titular Da seleção sub-23 É então Acabou de ser convocada de novo Masquerando ao técnico Ele é um baita Ele é um baita jogador Esse moleque Ele entra Ele arruma o time Agora Uma coisa que eu faria Eu faria Eu precisaria É isso aí Torcida Vasca E na Vasco Teve a semana toda Para trabalhar Pessoal A expectativa É muito grande Para este jogo Espero que o Ramão Dias Tenha consertado Os erros Que foi cometido Na primeira partida O time também Estava cansado Porque vinha De uma disputa De pênaltis Pela Copa do Brasil E agora Teve a semana toda Para trabalhar Teve a semana toda Para se manter focado Tenho certeza Lota mesmo E não vai ser diferente Para este jogo Da Semi Que vai ser domingo Agora pessoal A expectativa Está lá em cima Tenho certeza Que o Vasco passa Não deve cometer Os mesmos erros Porque se cometer A partida Vai ser difícil Então eu tenho certeza Que o Ramão Ali já Já vai consertar Esses erros Cometidos Na primeira partida Porque o Nova Iguaçu Não é um time bobo É um time Que tem uma certa Qualidade Para jogar Que nem falou O Zinho ali Eles tiveram Várias oportunidades No primeiro jogo Tanto o Vasco Também teve No segundo tempo Porque melhorou No segundo tempo Mas agora O Vasco Tem que Consertar A marcação Tem que Reconverter As bolas Lá na frente Não pode depender Só do Paier Tem que ter Um jogador criativo Ali para ajudar O Paier Então é isso pessoal Qual é a sua Expectativa Para esta partida Hoje Sexta-feira Tem um dia Ainda aí Como véspera Para chegar A essa partida Do Vasco Tenho certeza Que o Vasco Vai para a final E na outra partida Pessoal Flamengo E Fluminense O Flamengo Que venceu Por 2x0 Fluminense Está bem difícil Para o Fluminense Passar Creio eu Que dá Vasco E Flamengo Nessa final De campeonato Carioca É isso aí pessoal Agradeço a vocês Pela companhia Valeu